...com a doutora Nisi Magus, que é um oncologista super badalada e super poderosa, imunologista, então, que é mais importante ainda, e falar desse tratamento agora, que é um tratamento personalizado para o câncer. Então, eu quero entender, porque outro dia você deu uma entrevista maravilhosa para a Gabi, para a Marília, e é muito interessante saber desse trabalho diferenciado agora, doutora. Bem-vinda. Obrigada. Eu acho que é fundamental a informação, né, Nani? Informação sempre. Então, me informe de tudo sobre esse tratamento. E, você veja, a pessoa que está assistindo o seu programa, ela se coloca numa posição relacionada à sua família, aos seus amigos, a si mesma, e que informações ela precisa, né? Claro que prevenção, todo mundo sabe, tem que fazer. Mas, entre saber e fazer, tem uma lacuna muito grande. As pessoas deviam se perguntar, quando foi o último Papa Nicolau que eu fiz? Quando foi a última mamografia? Porque depois dos 50 anos, todo mundo tem que fazer mamografia. Mas e antes disso, né? Antes, ultrassom, cuidados, Papa Nicolau sempre, né, pelo menos uma vez por ano. Agora, quando a pessoa tem câncer, é claro que uma situação inicial, o câncer é muito mais fácil de ser curado com a cirurgia, às vezes são feitos tratamentos preventivos. Agora, a personalização do tratamento consiste em você escolher os remédios adequados para aquela situação específica. Então, digamos, o remédio para um câncer inicial, ele é diferente de um remédio para um câncer mais agressivo. Entretanto, mesmo para um determinado tipo de câncer inicial, de mama, por exemplo, você tem remédios diferentes e algumas pessoas se adaptam mais a algumas medicações. Por exemplo... Mas é feito esse tratamento em todas as pessoas? Por exemplo, está vendo? Você está falando uma coisa que é interessante, que a gente mesmo não tem essa informação, que tem vários tratamentos, né? Isso. Eu acho que as pessoas não têm essa informação, doutor. É, mas o que acontece é o seguinte, as pessoas têm que ter uma avaliação muito detalhada por parte dos seus médicos, oncologistas, mas hoje em dia o que se procura é escolher o remédio certo para aquela doença específica. Então, uma pessoa que tem um defeito em um determinado gene, ela não pode tomar um remédio chamado tamoxifeno, mas somente 15% das pessoas vai ter esse defeitinho desse gene. Esse tipo de teste ainda não é feito... Gratuitamente. Nem gratuitamente e nem nas maiores instituições. Não é rotina. Tá vendo? Então, como que vai descobrir? Então, estão fazendo tratamento às vezes aí que pode estar sendo errado. É, não é que ele seja errado. Mas não vai atingir o objetivo que poderia. O que acontece é que o conhecimento está avançando muito rapidamente e ele precisa ver cada vez mais para a prática. Por isso que estão sendo feitos consórcios internacionais de pesquisa. O Brasil acabou de entrar agora numa rede de pesquisa maravilhosa em câncer de mama, junto com o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, o nosso Instituto Nacional do Câncer, para estudar o aspecto genético do câncer da mulher brasileira, que pode ter características diferentes do câncer do México ou da Colômbia. Então, nunca foi feita uma comparação entre os diversos países. E de acordo com o perfil genético das pessoas de cada país, eventualmente os tratamentos vão ter que ser diferentes. E essa avaliação hoje em dia das estratégias mais inteligentes é que fazem os novos tratamentos do câncer. Existe muita esperança. Doutora, o câncer de mama hoje é uma das coisas que mais assusta, mas tem o do colo do útero também, que para as mulheres no Brasil é alarmante, né? É, o que acontece assim, já existe uma vacina, uma vacina de HPV, que mulheres jovens, que hoje em dia poderiam ser vacinadas. Ainda não está disponível, porque o custo é muito alto, mas está em desenvolvimento. Tem várias pesquisas também com novas vacinas. O importante é saber o seguinte, a relação sexual segura, ela diminui a incidência desse vírus chamado HPV. O câncer de mama, ele é muito relacionado à obesidade, aspectos nutricionais. Então, as pessoas que comem muita gordura animal, muita carne vermelha, que tomam hormônios através dos alimentos ou que tomam hormônios também na menopausa. Tudo isso tem que ser cuidado. Quanto mais exercícios a pessoa fizer, mais ela pode ter proteção de câncer de mama. Se ela não fumar, não beber muito, enfim. A grande questão é vida saudável, né? É o que está faltando, né, Antônia Inês? Tem mais perguntas para você na internet. Diga-me a Baiana. Pergunta da Marta, ela fala o seguinte. Olá, doutora, eu gostaria de perguntar sobre os cânceres benignos. Como seria o tratamento? O tratamento retardaria a multiplicação de massas das células causadas pelo câncer? É, não existe câncer benigno. Ou o tumor é benigno e aí ele não invade, não vai para outros lugares, não vai para outros órgãos, ou ele é maligno e aí ele tem essa potencialidade de invadir. Nós temos muito câncer de pele no Brasil. Muito. Ele é um câncer menos agressivo. Mas o que é câncer? Vamos começar por aí, né? Vamos explicar já. É, é uma célula que tem mutações, que tem mais capacidade de crescimento e de invasão de tecidos. Então, os nódulos que podem surgir ou aquelas feridas que não cicatrizam, é bom retirar e esse é um câncer que nós poderíamos chamar de comportamento benigno, porque dificilmente vai ter invasão ou vai para outros órgãos, exceto aquela pinta preta. E essa pinta, doutora, eu já ia perguntar. Isso, o melanoma, né? Que é uma pinta preta que começa a sangrar ou a coçar ou que muda de cor. Por exemplo, você tem uma pinta com várias cores, meio esbranquiçada, amarronzada e preta. Realmente, essa precisa ser investigada mais rapidamente. E principalmente se estiver em regiões de atrito, dedos, pés, áreas de grande atrito. O que acontece é que às vezes as pessoas têm medo de mexer e falar, ah, não vou mexer, porque se eu mexer, piora. Todo mundo acha que se mexer vai, o câncer vai se alastrar. E não é isso, é que às vezes as pessoas deixam para mexer tão tardiamente que já aconteceu de uma célula ir para outro lugar. Então, o importante é não ter medo. A gente não deve deixar de ir ao médico por medo de diagnóstico. A gente deve enfrentar e tirar aquilo da cabeça, porque a maioria não vai ser câncer, sabe? Mas ao mesmo tempo, se você deixa de procurar, você não vai encontrar uma coisa inicial. Por exemplo, uma coisa que as pessoas devem se conscientizar é que a partir dos 50 anos é importante fazer colonoscopia. O que é colonoscopia? É um exame feito com uma fibra ótica esterilizada e que faz uma avaliação por dentro do intestino e vê se existem informações, pequenas verrugas que são pólipos e que se retirados não vão deixar ter câncer. Porque hoje nós, com essa dieta cheia de carne vermelha, de embutidos, né? Então, principalmente linguística, latados, tudo isso, falta de fibras, falta de exercícios, nós temos a formação de pólipos intestinais. E algumas famílias que já têm pólipos, os filhos têm que fazer, os pais, os irmãos têm que fazer e essa questão também da herança, né? 15 a 20% do câncer tem um componente hereditário maior. Então, câncer de mama, próstata e intestino, às vezes tireoide, tem mais incidência em determinadas famílias. Se alguém da família teve câncer de ovário ou de mama, é muito importante que as filhas, as irmãs, as primas, as tias fiquem mais atentas, né? E isso salva muita gente, porque as pessoas vão se prevenir. Já sabe, teve um caso na família, vai se cuidando antes, Antônio. Isso. E o câncer que assusta os homens, o da próstata? É, o câncer da próstata... É, infelizmente, gente, os homens não vão nos médicos, né? Eles têm medo, eles não fazem o exame do toque, tudo tem medo. Eles estão começando a ir mais, né? Agora, né? Mas no Brasil ainda, a mulher vive 10 anos a mais que os homens. Conto isso pra você na internet. Diga, minha baiana. Pergunta da Marli, daqui de São Paulo. Oi, doutora. Teria algum alimento ou a ingestão excessiva dele que pode aumentar a probabilidade de transformações malignas na célula? É, muitos aditivos. Então, corantes. Teve o caso de câncer de bexiga hoje. Muita anilina pode levar a câncer de bexiga também. Conservantes, agrotóxicos. Alguns alimentos que têm um grande conteúdo de substâncias nocivas à saúde acabam danificando as células do organismo. Mas nós sabemos também que a carne vermelha, ela quando chamuscada ou quando frita, ela forma uma capinha preta que pode ser repleta de nitrosaminas. E quando ela é degradada e embutidos, ela forma mais substâncias carcinogênicas. Gorduras animais, então, manteiga, creme de leite, acabam sendo ruins porque na gordura você tem umas alterações que fazem com que as mutações ocorram mais precocemente. Esse negócio da carne, doutora, me explica direitinho. Essa carne, quando ela é bem passada, ela é pior? É, na realidade, ela começa a ter mais substâncias, principalmente assadas, né? Principalmente as de churrasco. Eu só gosto das torradas, doutora. Eu já errei, viu? As de churrasco. Na realidade, o melhor é comer peixe. Peixe, né? Casada com japonês, lá em casa eu como direto. Comida japonesa lá em casa é direto. Mas uma vez ou outra, como carne. Só que eu não suporto a carne mal passada. E uma outra coisa é muito sal na dieta. O excesso de sal na dieta... São os três brancos que fazem mal, né? Açúcar. Sal, açúcar e farinha branca. É, é verdade. Os três inimigos, né? É. O açúcar em excesso, ele também dá obesidade e aí a pessoa forma mais hormônios na gordura. Então, nós temos uma formação de hormônios que vem da suprarenal, que é um pedacinho em cima do rim, forma um pré-hormônio e na gordura vira hormônio feminino. Então, a pessoa que está muito obesa e não está fazendo exercício, ela tem maior conversão de produção de hormônios na gordura. E o diabético, então, Antônio? O diabético, ele tem mais problemas. Mais cuidado, né? Ele precisa de mais cuidados, porque além de tudo, as artérias são mais oxidadas, as defesas são menores. Tudo isso mostra que você cuidar desses três brancos, os brancos inimigos, sim. Mas, assim, a dieta não exagerar no sal. Nós descobrimos que além do problema da hipertensão, né? Pode dar câncer de estômago. Então, principalmente, por exemplo, países que consomem muito sal, como o Japão, Chile e muitos defumados, acabam tendo mais câncer de estômago, que no Brasil não é a maior causa. No Brasil, nós temos nos homens o pulmão, como a maior causa de morte. Nas mulheres, mama e colo de útero, dependendo da região. Então, câncer de estômago não é tão frequente assim, mas ele... Não, se escuta muito no Brasil, né? É, mas em alguns países que consomem muito sal, ele é muito frequente, sim. Nossa, tá vendo? Então, nesse, pelo menos, um mal a menos no Brasil, né? É, mas nós temos, né? A compensação que acontece também com os fumantes e com o que tem de bebida. E o excesso de peso e sedentarismo no Brasil é um absurdo, né? Agora, a bebida, ela causa muito câncer de garganta. Porra, eu vi outro dia um câncer na língua. Eu nunca tinha visto um ex-namorado de uma amiga minha. E é terrível, porque a cirurgia é muito mutilante. E além do câncer... Fumante. É, o fumante, a questão da bebida, também o HPV, tem uma série de coisas que estão associadas, né? Mas esse câncer de cabeça e pescoço, ele pode ser evitado ou detectado precocemente. Os dentistas deveriam ser mais ativos nessa busca. E a pessoa, quando tem uma ferida que não cicatriza na gengiva ou com a prótese dentária, que às vezes fica ali e não cicatriza nunca, ela tem que prestar muita atenção. Porque muitas vezes ela pode estar deixando de ver algo inicial. Que maravilha te receber aqui, doutora Anice. Queria que você voltasse mais vezes aqui. Olha, eu queria agradecer e dizer que é muito importante essa informação que é passada. E uma pessoa que se salve porque viu o seu programa já vale a pena. Já vale a pena. Mas eu tenho a certeza que essas informações, o que as pessoas têm que fazer é levarem para a prática, sabe? Não ficarem só na teoria, mas levarem para a prática para que a gente possa também implementar essas ações e mudar a dieta da nossa família, todo mundo fazer exercício e ser feliz. Doutora Anice, me diga uma coisa. Mas a pessoa que não tem nenhum problema de câncer na família, eu posso ir no oncologista também? Para fazer exames de rotina? Veja, é melhor que o clínico geral faça os exames de rotina, mas nós precisamos educar melhor os nossos médicos. Para que eles também façam prevenção. Eu vejo muito o clínico geral em São Paulo, eu quase não vejo o clínico geral. É cada um numa área, numa área. Está voltando, médico de família, né? Médico de família. E hoje em dia com o PSF, Programa de Saúde da Família, façam todos os programas. Porque às vezes a gente pensa que é caro fazer a prevenção de câncer, não é. É fazer exercício, fazer prevenção de colo de útero, de mama, de próstata, tudo isso tem na medicina de família do SUS. Então a gente tem que utilizar mais a medicina de família, preencher os papéis, receber os agentes comunitários. Isso faz muita diferença, porque eles são nossos parceiros na saúde pública. Queria muito te agradecer, te convidar para voltar mais vezes, que a sua agenda tiver um tempinho. Você é coordenadora de prevenção do OICESP, que é Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, controle do tabagismo e prevenção de tratamento do câncer. Doutora Nisse Magusti, oncologista e imunologista. Então é uma papisa aqui, né? Não, eu estou a serviço aqui. Para ensinar, para orientar. É muito bom te receber. Queria que você pudesse deixar o site ou algum telefone para as pessoas que queiram depois entrar em contato contigo, ter mais informações, que precisam de informações, doutora. Então, www.avancosemmedicina.com.br www.avancosemmedicina.com.br Tem algum telefone que você quer dizer? 2141-1400 Está aí, liberado. E tem mais um aqui, 2141-1412? Está certo. Os dois. Obrigada, viu? Obrigada a você. Adorei que você voltasse mais vezes, doutora. Que o mundo seja mais saudável, né? Doutora Marigatou, gostaria mais tarde, viu? Doitachimãs. Muitíssima obrigada. Obrigada.